O dono de uma oficina mecânica de 21 anos foi preso em flagrante com droga sintética e também maconha. Olha só, foi em Arassatuba, viu? A ocorrência foi na casa dele, que fica nesse condomínio que a gente tá vendo, condomínio de alto padrão, viu? Na zona norte de Arassatuba, gente. Além das drogas, os policiais civis do grupo de operações especiais também apreenderam celulares, uma arma, munições e dinheiro. Segundo os policiais, esse jovem estaria vendendo drogas aí na oficina mecânica dele e também em festas da cidade. Imagina o rebuliço que foi, né? Condomínio de alto padrão, as famílias ali devem ter ficado assustadas com a movimentação da polícia. Bom, o suspeito foi levado para o plantão policial e vai passar ainda hoje pela audiência de custódia.